E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS Word, AV8BSR, fazendo dicas bem pequenininhas de procedimento de decolagem, AV8BSR. O peso máximo que podemos decolar é de 31, peraí, 31 mil libras de peso, não é fácil não, mas não vamos decolar com isso tudo, vamos colocar uma carga normal aqui, como se estivesse em uma pista, deixa eu ver aqui, vamos aproveitar esse layout aqui, não, 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 esse aqui, vamos colocar um pod, vamos colocar um canhão, vamos colocar um tanque de combustível, opa, vamos colocar outro tanque de combustível, aqui já foi para 25 mil libras, só com esse aqui, agora vamos colocar o seguinte, já que nós colocamos o pod, nós precisamos de uma bomba laser, vamos colocar uma bomba laser aqui, 2GBU12, já foi para 26, mais 2, mais 2, mais 2GBU12, já foi para 28, ainda estamos no limite, colocamos 4GBU12, 2 tanques de combustível, é filho, não é fácil não, vamos decolar com isso aqui, vamos salvar aqui, que isso aqui é só um teste, só conferir aquela tabelinha lá, é o máximo é esse, aqui tem peso de armamento, mas não vai precisar não, só queria ver como é que ele decola com aquele peso normal ali, a maioria de vocês já começa a missão lá no ar, né, então, esse aqui é uma dica até simples, mas vamos ver lá como é que ele se comporta, bora lá, 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 b Não vou mexer nisso aqui, porque aquilo ali eu não vi sentido nenhum. E aqui nós vamos decolar com outra configuração. Vamos ver se tem alguém em casa aqui. 4, 2, 1. Requestar o taxi para o runway. Esse pessoal da torre aqui é foda. 4, 2, 1. Clear o taxi para o runway. 1, 3. Vamos dar uma olhada lá fora. A nossa carga. De boa. Dá para ir até ali na Líbia. Dá para ir até ali na Síria e voltar, como diz o outro. Bora lá. Essa sequência de vídeo começa lá no nosso TEOA, que é o nosso porta-aviões. 4, 2, 1. Requestar o take-off. 4, 2, 1. Requestar o take-off. O certo é você ficar bem aqui. 4, 2, 1. Requestar o take-off. 4, 2, 1. Requestar o take-off. 5, 2, 1. Requestar o take-off. Deixa eu fazer um teste aqui para ver se ele decola com o balcão N40, deixa eu ver se eu acho alguma informação ali, balcão 40, RVTO não, RVTO não, RVTO não, isso é curto demais, aqui tem, mas não falo o peso, STO também não, CTO também não, porque temos STO, VTO e RVTO, essa tabela aqui, deixa eu ver, 3 mil libras de combustível, não, 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 TAKE OFF convencional, distância não tem nada, velocidade, 30, ah, está aqui, deixa eu ver aqui, eu estou com 20 e pouco né, eu vou colocar o balcal com 60 e vamos ver, ver o que vai dar. Vamos colocar 60 de novo, eu queria colocar 40. Vamos colocar 60. Não, vou colocar 40, só de teimoso. Eu quero uma decolagem suave. 41, beleza. 8, 11, 8, 11. Deixe no 11. Vamos colocar o flap no automático. Beleza, já estamos autorizados. Ok, bora lá. Vamos alcançar uma velocidade de acima de 100. Aí você coloca o bocal em 40. 60, 70, 80, bocal em 40. Aí, decola de boa. Recolhe o trem de pros. Out, out. Flap. Out, out. É, ia ter deixado no 40 mesmo. Viu como é que ele decolou de boa? É pra isso que tem bocal, né, seus? É a pena que o manual não fala banana nenhuma, viu? Esses caras é foda, viu? Não atualiza o manual, não explica nada, você tem que pegar manual de outro, sendo as informações tão incompletas. Como é que faz? Beleza, só dá uma olhada lá fora. É, com esse combustível dá pra ir até lá na Síria e voltar, viu? Valeu, pessoal? Aguarde aí, próxima dica. Agora vamos colocar peso máximo. Vamos ver se ele decola, ou se decola, se consegue decolar de boa. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.